A Abigail Pereira, candidata a senadora pelo Rio Grande do Sul, ao lado do nosso senador Paulo Paim. Estamos aqui para dizer para Manuela, nossa querida Manu, essa menina, mulher, que tem um olhar firme e determinado para as aspirações da juventude, para os homens e mulheres que acreditam neste país. E nós precisamos reeleger Manuela para poder fazer esse país para todos nós, homens e mulheres que acreditam no desenvolvimento e na felicidade. Manuela, é nela que eu vou, Manuela. Manu, Manu, Manuela, 6565, vote nela, para deputada federal. Manu, Manu.